Confere aí pra ver se já entrou o pix do Machadinho. E aí tu já faz a compra dos negócios de seg... Tá ótimo então. Mara, abraço pra você também. Corvo desligando aqui na escuta. Gaivota que não voa, não vê o sol. Tudo bom? Ó, em breve os seguidores estarão na conta de Dona Manu aí, viu? Leleco? Oi! Quem é esse seu amigo que vende seguidores? É um amigo meu das antixigas. E qual o nome dele? O nome das antigas. Não, ninguém tem esse nome das antigas, ele tem nome. Qual o nome do seu amigo? Azevedo. Não, fala alto, Leleco. Alto. Não é falar a palavra alto, é falar o nome dele alto. É o Azevedo. Ah, aquele seu amigo safado, o U7, um treteiro mentiroso que está preso. Preso é uma palavra muito forte. Ele está fora da área de cobertura, é diferente. E desde quando ele entende de internet? Quê? Quê? Azevedo? Entende de tudo. Inclusive de comprar seguidores. Ele não entende de seguidores, ele entende de ser seguido e pela polícia. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Pois saiba você que em breve Dona Manu terá mais seguidores do que Viviane Araújo. Eu quero ver, vamos ver se isso vai dar certo, Leleco. E quando as coisas que eu faço não dão certo? Shhh, não responda. Dona Rosinha. Oi. Leleco. Quero falar com você. Ô Dona Manu, também quero falar com a senhora, viu? Tô numa dúvida tremenda. Como é que eu faço a passar a manteiga no pano? Da esquerda pra direita ou da direita pra esquerda? Olha aqui, Leleco. Até agora não apareceu nenhum seguidor na minha conta. Eu sabia que isso não ia dar certo. Você não sabia nada, tá? O que acontece? Os seguidores, eles vão demorar um pouquinho porque eu comprei eles da Índia, né? Como? Da Índia? É. Mas então eles não vão entender nada do que a Manu postar? Mas aí nisso tem um lado bom, né? Gente, pelo amor de Deus, deixa eu explicar. Vocês não entendem tudo da coisa de tecnologia. Eu entendo. Eu comprei na Índia. Aí tem a viagem que é demorada, com escala e tudo mais. Fora tem o fuso horário. Então daqui a pouco entra. Não, aí tem o problema do fuso e do confuso que é você, né, Leleco? Não falei! Não falei! O quê? Abriu o perfil pra mamãe e já tá com mais de 100 mil seguidores. Ué. Ué, 100 mil seguidores? Não tô acreditando. Ó, ó, ó. Tô sentindo o cheiro de Lelequice. Cara, que mania feia que vocês têm de dizer que eu faço besteira toda hora, tudo comendo. Vou mostrar pra vocês que não fiz besteira nenhum. Quer ver aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou entrar aqui, ó. Claro. Perfil aqui da... Do... E aí? Só me... Cadê? Vamos lá. Mostra. Fiz besteira. Leleco, eu quero saber dos meus 100 mil seguidores. Tá tudo na conta de nós da Vicentina. Sei como eu confio em você ainda, Leleco. Não sei. Também não sei. Caramba, tudo eu nessa casa aqui, rapaz. Leleco. Oi. Você vai ter que devolver os seguidores da Malu. Foi ela que pagou por eles. Não, ela não. Machadinho. Fica tranquilo. Gente, pelo amor de Deus. Eu vou falar com o Azevedo, meu amigo, e a gente vai resolver essa parada aí tranquilamente. Será que vai conseguir, Leleco? Porque vocês só fazem besteira. Vem cá. Por que tudo eu faço besteira nessa casa aqui? Porque vocês só fazem besteira. Eu não faço besteira coisa nenhuma, não. Você tem mania de também botar tudo na minha conta? Leleco. Oi, senhor. O Serqueira, dono da casa de material de construção, está lá fora querendo falar com você. Leleco, você não pagou o Serqueira? Você acha que seria louco de não pagar o Serqueira? Seria. Paraçada é essa? Eu vou lá conversar com o Serqueira. Eu, hein? Paguei, não. Eu, hein?